Salve, salve, meus amigos. Isso aí. Agora vamos fazer a prestação de contas no mês de fevereiro. Bom, mês de fevereiro fizemos aí dois requerimentos, oito indicações, dentre elas o Centro de Zoonoses, Castra Móvel e Avenida Tito Mufato. Além, é claro, de muito trabalho aí no início dos trabalhos da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Isso aí, meus amigos. Continuamos firmes e fortes fiscalizando o nosso dinheiro público e o trabalho em prol da cidade de Cascavel.